E aí 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 Atacante do Real O Kennedy ganhando dele na corrida Agora é contra-ataque Um jogo é lá que é muito bom Caô no Japão Entrou na grande área Dispultou o Japão Levou Cruzando a dona grande área E aí E aí Finalizou E aí Disparou o Caô no Japão Chegando No combate A equipe do Real Caô no Japão De novo a camisa 10 Ele pensa o jogo Abre pro lado esquerdo O passe Que eu sento E aí E aí E aí E aí E aí, preparou muito bem, a bola deixadinha para o Bruno A situação é a seguinte, daqui a pouco eu conto Vem, entrou, desceu, levou, caô, japão Fez o passe na grandeira, soltou com o Bruno Vai secar o pé ou não, vai secar o pé ou não, japão E aí, tem na barreira, japão, lançamento, bola cruzando, subiu, cabeçando e vindo A marcação do time, né, do Real De Luciana, Vitão, ganhou mais uma, acabou, já, pau, volta Defendeu bem o goleirão do time da Águia Já deu o chute ao Gustavo, mandou no meio campo E aí, passa Passou para o Matheus Ayub, ganhou o Japão, que domínio do Japão Escapou bem, caô, japão Abriu para a esquerda, com vinda No círculo central, vamos ver o que acontece A equipe do Real distribuiu errado Caô, japão, ó, o tribo do Japão Limpou o dois, vai jogar Limpou o lado errado, contra-ataque Lançamento, é bem longo E aí, dominou, ganhou o Japão Aí, entrou nesse, fez o passo, na marca do fenomenal, o chute Abriu muito bem com o Vitor, pelo lado direito Tocou para o Rafael Tentou enganar a marcação, vai protegido, tá Onde o Japão, chegou para o Japão, vai E todos os lados Japão, deu o chute ao Vamos ver se foi boa Vai subir o Matheus Tocou para o Japão Tocou para o Japão Tocou para o Japão Eu falei que ele está jogando muito Eu disse, eu disse, eu disse, eu disse Eu cantei a pedra Ele foi lá e marcou o gol Gol! Gol! Daí, trola, desceu! daí, ele foi lá e marcou o jogo O Atlético de Jesus e o Tronense, quem é mais louca, olha o Japão, olha o Japão no meio campo, belo passe. O Atlético de Jesus e o Tronense, quem é mais louca, olha o Japão, olha o Japão, olha o Japão, olha o Japão. O Atlético de Jesus e o Tronense, quem é mais louca, olha o Japão, olha o Japão, olha o Japão, olha o Japão, olha o Japão. O Atlético de Jesus e o Tronense, quem é mais louca, olha o Japão. O Atlético de Jesus e o Tronense, quem é mais louca, olha o Japão. O Atlético de Jesus e o Tronense, quem é mais louca, olha o Japão. O Atlético de Jesus e o Tronense, quem é louca.